Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Final Level e hoje voltaram, aliás, voltou uma pessoa e a outra chegou. Cheb voltou da gringa, vocês viram aí no desafio do Airsoft. E aí, mano? O que é isso aqui? Conta pra galera. Isso aqui é o desafio que a gente acabou de fazer, né? E infelizmente parece que todo mundo perdeu, menos eu. Não, não. Empate e eu concedi a medalha de honra, a medalha de humildade. A medalha de humildade. E a gente tava conversando agora que vai apostar no ping-pong, né? Pode ser. Vou apostar a medalha, então. Opa. E mais uma coisa, Jelly Clash, a gente sabe que ele joga muito Free Fire e eu gravo lá também Free Fire no meu canal. A gente vai montar hoje o squad da Gameland, sem o Kai, infelizmente. Eu nunca joguei. Vai jogar agora, mano. Você vai ficar viciado, você não vai querer jogar outro jogo mais. Robin Hood já jogou? E os moleques jogando Free Fire e as novinhas jogando a rabeta. Que isso, gente? Esse é o novo Robin Hood que vem lá, galera. Bora! Aí é a maleta. Bora, tio. Bora! Pega o título, vamos. E chegou a hora que todo mundo tava esperando, velho. Finalmente Free Fire aqui no Final Level. O pessoal tá aqui já, todo mundo preparado. Escolheram as armas, vários celulares. Eu tô com meu iPad. Tô acostumado a jogar pelo iPad, né, velho? Todo mundo de fonezinho. Então pronto, galera, ou não? Pronto. Não, nada a ver, irmão. Tá pronto, Robin? Tô mais que preparado, normal. Você vai dar bala, velho. Eu tô tão barrado, é só chegar, né, velho? Aqui é a Cube, pô. É a mesma coisa agora? Exatamente. Battle Royale, você tem a manha, é a mesma coisa. Olha lá. O fonezão subiu aqui. É isso. Agora eu vou falar um pouco, porque eu coloquei o fone. Viu? Vou até tirar aqui de um lado, não preciso gritar, tá tranquilo? Tá bom? Faça um pouquinho, para escutar. Vambora, galera. Vai agora. Começando, beleza. Nossa, tô animado demais. Filho Fire aqui da Gameland, com meu parceiro Gelli Clash. Aí sim, velho. Aí sim. Vambora. Vai começar. Aí, já achei o Chevy aqui. A Shiva. E aí, você é a Shiva? Shiva 2K. Shiva 2K. Gelli tá aqui também. Qual o nome do Gelli? Gelli oficial. O avião tá descendo. Ó, tá sentindo... Chippard. Cadê? Onde é que eu tô? Como é que eu vou? Ah, eu tô vendo. Tá, ó. Não pula ainda. Quer cair na doideira ou... Não, vamos cair em... Está até rir, pô. Como é que é? Estratégia do português. Estratégia? Vamos pra cá, ó. Vamos cair na paz. Estratégia do latim, estratégia do inglês. Ó, viu no mapa, mas que eu marquei? Viu, Robin? Ficou nenhum. Vai. Eu tô... Tá marcado, então, somando. É pra aqui, lá. Dropei pra direitinha um pouco. Dropei. Na direção de W... Olha pra baixo, igual o cube. Sim, se você... Não, mas olha pra frente. Isso que a gente tá muito longe. Olha lá pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Isso. Na direção do que a gente tá indo. Isso aqui não roubou, velho, não é? Isso, isso mesmo. É isso aí. 240. Eu sou o dinossauro, né, meu parceiro? Só como pararam a minha parceira. Não, o Bruno tem todos a roupa. Me dá a porra aí. Fiquei olhando pro Chevy ali. Bruno, ganhou um milhão de reais essa roupa, né, Bruno? Só latim, véi. Só sorte. Um milhão? Não, é sorte, mano. Você é burro, cara. É um milhão de reais. Ô, eu tô caindo, não consigo tirar. Relaxa, ô Chevy. Tenta vir o máximo que você conseguir pra cá. Você vai conseguir cair perto, você cair numa casa. Que isso, rapaz? Já tem arma aqui. Aê, agora eu tô na verdade. Achei um carro. Eu quero aqui. Eu achei um carrinho. Não começa a fazer carrinho, não, Robin. Não se emociona. Vamos lá, galera. Não tá pegando automático, Bruno. Não tá pegando, Bruno. Que que é isso, carrinho? Você quer colocar o... Passou. Vamos assim mesmo. Boluja automática, é isso? É, mas tá bom. Tá bom assim, tá bom assim. Tá goste, tá goste. Ó, tem um cara caindo ali. Tem um cara caindo. Vou matar ele, vou trollar ele já. Morrer. Não vai assaltar não, pô. Se tu morrer aí, acabou o time, né, pô? Não, mano, eu vou tentar não morrer. Não, filho, eu também jogo. Oxi. O GEL é ruim, não confia não. Primeira vez que eu jogo isso, pô. Já ganhei do GEL já. Tem um cara aqui? É verdade. Me derrubaram aqui, pô. Beleza, galera. Tem um primeiro que eu matei. Ó, vamos juntar, vamos juntar. Tô enxoto. É tu, pleada? Sou eu. Tô to get it. Tô to get it. Vai ser comigo que eu atropelo. Se vê alguém chegando, avisa, galera. Tem carro. Tem carro, Zé Carrinho, Robin Hood. Zé Carrinho, Robin Hood é o Dr. Butch. Vem, filho da p***. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Nossa, eu tenho até um deslouco do céu. Caraca, olha. Ele me mata se passar por cima? Não, não, não. Pô, meu Deus. Tá explicado, porque ele passou por cima de mim. O que é isso? Ô, Robin, você curte carro, mano? Eu curto, já peguei outro. Você quer ver um skin de carro muito da hora? Skin de carro? Vem cá, chega em mim. Chega em mim, sai do carro, sai do carro. Tô aqui, tô aqui. Olha isso. Uh! A minha é outra. Deixa eu mostrar pra ele, a minha. A minha é vermelha. A minha é vermelha. Não, 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 não. H1Z1. Tinha. Oh, se liga, se liga, se liga. Vai, vai, vai. Nao. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu? O céu é a mesma coisa. É a primeira vez que eu jogo, não tem nada, p***, não. Sou um menino. Vai ser humilde. Cadê? De quem, velho? Vai. É, vamos, vamos. Dá calma, mano, p***. Mano, a calma é ficar entrando nas casas por enquanto pra pegar... É, aí ele tá sozinho igual o P***. Tem um mongolão de olho. P***, mata o cara, acabou. Não, não tem muito isso aqui, não. É o que? Chega aí, chega aí. Que isso? Quem tá tirando aí, velho? Foi esse aqui, foi esse aqui. Foi esse aqui, foi esse aqui. Desculpe! Começa com quanto? Começa com 50. Agora estou preparado. O drone foi ativado. Vamos lá, o drone, ele aparece no minimapro. Acho que ele é doido. É a marcação. Ali pra trás, gente, ó. Tá tirando, tá tirando! Tem um cara lá em cima, mano. Olha o que tá, velho. Tô olhando. Caralho, achei que era chato, é lagarto de jogo, velho. Que? Achei que era chato, meu parceiro. Eu achei que era chato, não. E esse tá maluco, velho? Como é que tem tanta gente inserciada se fosse chato? Eu achava que você era chato. Ah, eu tô longe de todo mundo, eu vou morrer! Você vai morrer. O que eu acho? E eu concordei, isso é verdade, tô zoando. Não sei onde estão cá. Não tá tirando ninguém, não vai falar nada, não. Tem um aqui, galera. E deixa ele deitado, deixa ele deitado pro cara vir matar ele. Eu tô me concentrando aqui, eu tô pegando equipamentos. Ai, me ajuda! Ele tá assim agora. Ai, me ajuda, pô, pô, pô! Peraí, rapidinho. Abre o mapa e olha só onde que o Robin Hood tá, velho. Tá jogando o que sabe, Robin Hood. Ah, vai jogar solo, pô! Quebra! Kika, kika, kika! Kika, kika! Minha respeita, o Maquimó, pô! 4 é boa, peraí não, essa daí é ruim. Mas é melhor que a fama, melhor que a fama, geralmente. Quem tá dando tiro de sniper? Boa, GL! Pode deixar que eu vou chegar e meter um serro de carrinho. Essa aqui é tipo o que aí? Essa aqui é tipo uma... No pub? Putz, não sei. Mas é tipo uma K. Uma K! Só que sem mira 4x. Ela dá uma bala só, é um rifle de longa distância que dá uma bala só. Opa! Tem cara aqui? Eu tô testando. Tá testando como é que é? Tá testando como é que é? Ah, entendi. Cara, eu tô de colete 3, capacete 3 já. E eu tô o que? Você tá de colete 1, capacete 2. Falei que eu chegava! Tem duas setinhas pra cima, quer dizer o nível. Tô vendo. Só que aí. Vamos descer lá pra Bimazaar. Ih, é um carro. Um carro passando lá na estradinha em 105. Tá tirando em mim? Em mim? Fui eu, cara. Sem querer, velho. Tem um carro NE60. Meu amor de Deus. Avisei, meu parceiro. Calma. Avisou, avisou. É mentira! Eu tô indo pra... Ó, tem cara chovendo lá, velho. Tem cara longe já. Peraí. Tem cara longe já. Quasei. Tem um. Tem mais lá. Alguém me salva! Alguém me salva! Eu falo que bom. Ah, mas... Você acha mesmo que eu vou cair assim? Então faça. Ó, tem dois carros vindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Deitei um, deitei um, deitei um. Eu tô tentando morrer. Mano, eu meti 230 na cabeça do cara, velho. Vamos salvar daqui, hein? Pô, que isso, velho? Tô chegando, rapaziada. Falou, pô, jacarrinho. Tô chegando. Falou, rapaziada. Deia apoio moral, deia apoio moral. Eu não tô, é o chefe. 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 Eu peguei tudo. César no pé. Peguei 24, 24, peguei. Eu tô indo no drop. Alguém vem comigo. Ai, tô atirando em mim pra mão. Eu peguei 24, eu peguei 24. Ai, eu troquei errado. Eu troquei errado. Eu tô atirando em mim pra choque. Vem. Filho da puta. Vem. Calma, pô. Bruno, Bruno. Que foi? Que foi? Que tá rolando? Eu não sei. O Robin tá atropelando aí, pô. É o Robin que tá atropelando a galera. Eu quero fazer isso. Ô, Robin, caiu direto. Caiu direto. Ah, morre sozinho aí. Ô, Robin, caiu direto. Me ajuda, me ajuda. Tá aqui na minha frente. Eu tô virando, cara. Mas eu não tô achando ele, velho. Não, não. O Robin já atropelou. Achei, achei. Me é frente. Me é frente, pô. Matei, matei. Relaxa. Não, eu tenho outro. Tô tendo em mim. Ai, meu Deus. Eu matei um, tem outro. Calma, calma. Vai entrar no carro, ele tá chegando. Eu atropelo, ele é o atropelo. Vai, cadê, cadê? Tô chegando. Eu não sei, eu não sei, não sei. Tem a mínima ideia. Deitei, 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 deitei. O que tava dali, nem? Aham. Tem outro ali, tem outro ali. Foi dali. Deixa comigo. Tô chegando. Matei, matei. Eu ia matar agora. Ele já tava deitado, filho. Eu ia matar o quê? Não, derrubei o outro, pô. Mano, mas tá me estressando esse carro do Robin Hood andando aqui, velho. Um tanto. Sim, é verdade. Ah, gente, eu matei um. Ah, eu tô de M20. Não, 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 isso aqui tem muito cara, velho. O que foi, cara? Bruno, isso aqui é M24, que eu tô... Não faz isso comigo, não, velho. Essa é uma SVD. Cara, não faz isso não, velho. A Dragonob. Não faz isso não, eu sou do seu time. Tá, tá. Já erra. Ah, boa, Gelli. Ah, é boa, mano. Boa, cara. Galera, falta só mais 10. Ih, falta menos. Falta só mais 7. 7. Sete. A gente tá de time inteiro ainda. É o tropeamento. Eu tô com o Guido, eu tô com tudo. Ô, me estraga, porra. Porra! Vai junto ao atropelamento! Pô, quer que tá morto em zero, né? O senhor derrubou um cara. É porque você deitou o cara, mas você não matou. Alguém do outro time pode ter matado e roubado o seu aqui. É aqui o atropelamento mortal, rapaziada. Pô, para mim aqui, meu. Quem foi? Foi o Bruno? Bala na cabeça, meu parceiro. Easy game. Na primeira vez que eu vou jogar isso, vitória. Cara, tá muito de boa, velho. Essa aqui é a minha cara. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Ah, cinco vivos e a gente vai finalizar bem de boa. Ô, Robin, olha só o carro que caiu aqui pra você. Vem aqui, onde que eu tô? A caminhonete monstra! Caraca! Vai lá nela, vai lá nela. Tá no drop lá, ó. A caminhonete monstra, cara. Deixando bem claro, câmera mais. Eu não apoio o uso de Zé Carrinhos no Free Fire, mas Robin só sabe fazer isso, então... Não, Gê, ele vai pra mim aqui! Fico metado dele. Que? Robin? Caraca! Você mata ele? Estoura o carro dele. Tá bagulho, tá? Mano, isso aqui é um sonho, só vem... Ou leva ele perto de um barril, leva ele perto de um barril vermelho e estoura o barril. Opa! Eita! Tô atirando! Não, é nós mesmo que tão atirando. Alguém do nosso time tá atirando em você. É a Shiva. Eu não. Eu vou atropelar você. Quando eu atirar, tu vai deitar. Eu vou atropelar você. Pô, deixa você pra dar um tirando a pé, pô. Quer matar o último na panelada? Bora, bora. Na facada? Bora, 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 bora. Então vai, na hora que sobrar um, todo mundo vai pra cima sem atirar. Robin, sem atirar no último, sem atropelar. Ele vai dar de carro, ele vai dar de carro, ele vai dar de carro. Vambora, véi. Sai desse carro, Zé Carrinhos. Ó, a zona fechou aqui, o safe fechou bem aonde que a gente tava. Vamos dominar aqui, então. Isso é um jogo de arma, né, mano? Na verdade, é um jogo de estratégia. Eu sei que é uma estratégia de carro, matei todo mundo. Eu posso te matar de carro sem arma. Vai em frente, então. Robin, tem um cara ali pra baixo. Não sei, eu tô indo atropelar ele. Não, não tira lá pra eu daqui. Eu, Inha, que eu vi. Ali! Viu? A minha caminhonete, ela faz tudo, ela supera água. Sai da minha frente, Robin, vacilão, véio. É minha, Deus! Meu Deus do céu, cara. É, panela, 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 tira o celular do Robin. É panela, panela, panela. É, já vi, tá em SE, tá em SE, galera, vem cá, vem cá. SE, 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 aqui. Já vi. Tá aqui pra trás, tá subindo. Tô indo. Vem correndo. Robin, certo aí, Robin. A gente vai ficar muito pistola, véi. Foi mal, foi mal, foi mal. Tá, tá na árvore, tá na árvore, meu melhor. Espera, espera. Eu tô arrudindo, eu tô vendo mais baixo, tô vendo mais baixo, tô vendo mais baixo. Tem flash, não tem smoke, não tem nada. Tem nada. Robin, onde não atropelha? Ele tá nessa área, na minha frente, na minha frente. E o front, e o front? Front. Vai, 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 fica aqui, porque eu não vou fazer isso. Boa, 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 vai, 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 tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Vem, 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 vem. Vambora. Aê, meu parceiro. Na cabeça, na cabeça, véi. Top demais, mano. Você não matou ninguém, mano. Tá bom. O cara matou. O cara matou. Nossa, ganhamos muito fácil essa, hein, galera. Meu Deus do céu. Eu achei, eu achei que era difícil jogar. 14 kills. No começo é fácil, porque você vai pegando jogadores no nível de você que começou agora e tal, depois no final vai ficando muito difícil. Mandamos bem. Mandamos bem. Esse squad foi bem melhor do que eu imaginava, a gente conseguiu ganhar de primeira. Valeu pela confiança, vocês que acreditaram no meu carro, no meu potencial. No seu carro. Você que acreditaram no meu carro. Você já viu alguém que tem 100% de aproveitamento nesse jogo? Você? Prazer. Trabalho com números. 100% de aproveitamento. Vamos agora. É isso aí, velho. Só jogou um. Meu amigo. Pela visita. Valeu por ter vindo na game lane de jogar o Free Fire. Valeu, Robinho. Eu sei que vocês curtiram muito o vídeo de Free Fire. Esmaga aqui no canal o like pra ter mais conteúdo desse tipo. Se inscreve no canal Final Level, velho. Vamos tentar trazer o Free Fire pra esse canal aí que eu vou tentar arrastar isso. Eu gostei. Eu gostei de ver o programa. Gostou? Gostei, gostei. Então é nóis. Valeu. Joga mais. Valeu, meus. Tchau. 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 Tchau.